Muitos de nós temos nos questionado os motivos que fizeram o Neymar, com apenas 31 anos de idade, optar pelo mercado da Arábia Saudita. Afinal, tem um enorme talento, todo mundo sabe, poderia ter rendido muito mais durante a carreira do que realmente rendeu, inclusive ter assumido protagonismo em diversos momentos, mas não foi o que aconteceu. Então, a partir de agora, eu vou trazer pra ti todas as exigências feitas por Neymar ao Al-Hilal, pro fechamento desse contrato. Tem uma mais absurda que a outra. Bom, vamos começar, então, falando de valores. Neymar ganhará, por um contrato de dois anos, 320 milhões de euros. 1 bilhão e 700 milhões de reais na cotação atual. Mas tem muito mais além disso, porque o craque brasileiro, segundo o portal inglês The Sun, fez diversas exigências. Vamos a elas. Bom, o jogador brasileiro exigiu uma mansão com 25 cômodos, 3 saunas e uma piscina enorme. O objetivo dele é que ele possa receber os tradicionais parças, que todo mundo já ouviu falar, além de poder trazer pra morar com ele, familiares e também o staff, a equipe que gerencia a carreira dele. Na mansão terá uma geladeira cheia de açaís, da marca preferida do Neymar, e também refrigerantes, por seus amigos e familiares. Na garagem, Neymar exigiu oito veículos, sendo três pra ele, no valor de 20 milhões de reais. Entre esses veículos estão Lamborghini, Aston Martin e Bentley, ou seja, somente carros de luxo. Além disso, Neymar também exigiu um motorista à disposição dele 24 horas por dia. A mansão também contará com cinco funcionários 24 horas por dia, à disposição de Neymar, dos seus familiares e dos tradicionais parças. Desses cinco funcionários, dois serão chefes de cozinha, que também terão que estar 24 horas por dia à disposição do craque brasileiro. Mas calma que não para por aí. A coisa melhora. Neymar também ganhará 500 mil euros por cada history ou publicação que ele fizer, promovendo a Liga Saudita em suas redes sociais. Ou seja, ele abre no celular, grava um history de 30 segundos, 500 mil euros na conta bancária dele. E continua. Neymar também ganhará 80 mil euros a mais por cada vitória do Al-Rilau. Já não basta o salário de 1 bilhão e 700 milhões de reais em dois anos, ele ainda ganhará estes bônus por causa das redes sociais, para divulgar a Liga Saudita para os seus seguidores e também por vitória. Ou seja, o básico que deve ser feito dentro de campo. Mas eu juro, e agora tu vai ver, que eu guardei o melhor para o final. Todos os gastos de Neymar em hotéis e restaurantes, durante suas folgas ou férias, serão pagos pelo Al-Rilau. Independente do lugar do mundo que o Neymar queira ir, independente do hotel do mundo que o Neymar queira ir, ou do restaurante mais caro que seja, em momentos de folga e férias, tudo será pago pelos árabes. Tudo será pago pelo Al-Rilau. Ou seja, a equipe saudita não vai pagar somente o dia-a-dia do Neymar, não vai pagar somente salário e comissões, vai bancar também as férias, vai bancar também as folgas do Neymar. Ou seja, em tudo isso, Neymar viverá uma vida de sheik na Arábia Saudita. É o acordo dos sonhos. E eu sei que muita gente, eu me incluo nisso, ficou o pé da vida, pensando, pô, o Neymar tem tanto potencial, poderia agora se tornar o melhor do mundo, talvez? Afinal, ele estaria disposto a isto? Por que ele vai pra lá? Tá explicado. É o melhor acordo da vida dele. E com certeza, ele não terá nenhum outro igual. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu acha desta ida do Neymar pra Arábia Saudita. Tu concorda? Tu discorda? Sabia desses detalhes? Comenta aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!